Estou aqui no Farol Hotel, um sítio que é muito inspirador para qualquer artista e não só para quem vem cá visitar este espaço e, de certa forma, acaba por ser também um local onde venho buscar algumas ideias e, portanto, quando o mar está mais agitado e quando o mar está mais calmo e é um cenário único que fica em Cascais, tem um farol que nos orienta e é um espaço muito simpático.